Veja nesta edição os detalhes sobre a lei de acesso à informação. Internas do sistema penal participam de desfile de joias. Rádio Nazaré FM completa 17 anos a serviço da vida. As dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. Um bate-papo em ritmo de chorinho. E a Academia Paraense de Letras completa 113 anos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de maio de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando da Lei 12.527. Ela foi sancionada pela Presidência da República em 12 de novembro de 2011 e regulamenta o acesso dos cidadãos às informações públicas. Segundo especialistas, os resultados da lei são bons, mas outros passos ainda precisam ser dados. A lei de acesso à informação possibilita mais transparência nos órgãos públicos. A lei da transparência, ela, dentre os mais diversos aspectos, tem uma diretriz que é fundamental. Que o sigilo não é regra. O sigilo, a publicidade é a regra. O sigilo é a exceção. A lei, ela tem uma abrangência muito grande e vale e se integra com os mais diversos dispositivos legais, permitindo a evolução e a evolução do controle social. A população residente em cidades com mais de 50 mil habitantes devem ter acesso a essas informações. E a partir da Lei Complementar 131 de 2009, as cidades com menos de 50 mil habitantes também deverão ter acesso a essas informações. Essa mesma lei complementar, que passa a vigorar a partir do dia 28 de maio, traz outras alterações. Ela foi editada em 2009 e já prevê uma determinação para que os entes, estados, união e municípios disponibilizem, entre outros aspectos, a informação da execução orçamentária financeira em tempo real, de forma pormenorizada em meios eletrônicos, ou seja, pela internet. Quem se negar a divulgar informações pode ser penalizado. A punição já é imediata, tem em relação ao próprio ente. Ele deixa de receber as chamadas transferências voluntárias se ele não cumprir os prazos que estão estabelecidos na lei. Ou seja, os municípios que têm necessidade de recursos muito grande em seus desafios vão encontrar um grande problema se o administrador não adotar uma medida transparente como essa e obrigatória por lei. Em Belém, a Lei da Transparência tem contribuído com a sociedade. Nós temos acompanhado e identificado que no portal da Transparência de Belém, hoje, existem algumas oportunidades de melhoria. No caso, a execução orçamentária e financeira, no que diz respeito ao tipo de bem, aos tipos de serviços que são adquiridos, eles não estão disponibilizados. Ao lado da receita também é muito frágil. Nós já sabemos que o Ministério Público Estadual e o Federal têm um procedimento desde a gestão passada e estamos na expectativa de que saia algum documento, um termo de ajustamento de conduta, para que o prefeito atual possa firmar esse compromisso e aperfeiçoar esse sistema. Ainda assim, há necessidade de uma maior participação das pessoas. Que a população acesse os sites e busque a informação. Busque saber quem é que está recebendo o recurso, quais as empresas. Se você passar a verificar uma obra, ver o nome da empresa na placa, acesse o portal da Prefeitura e veja se aquela obra que não está sendo realizada, já recebeu, quanto recebeu e comece a dialogar. Essa é a oportunidade. São informações fundamentais para evitar o desvio de recurso público. E ainda falando sobre a Lei de Acesso à Informação, 103 municípios paraenses têm até o dia 27 de maio para se adequar às exigências da Lei da Transparência. Mas muitos municípios não têm sequer um portal na internet. Se as cidades com até 50 mil habitantes não cumprirem as exigências feitas, poderão ser punidas com a suspensão das transferências de recursos. Levantamento feito pela ONG Contas Abertas mostra que até mesmo as cidades com mais de 50 mil habitantes, cujo prazo para adequação terminou há dois anos, têm dificuldades para cumprir a Lei da Transparência. A Academia Parense de Letras comemora hoje 113 anos. Uma bela caminhada que evidencia a vida literária e cultural do Estado do Pará. A repórter Larissa Cristina está com o presidente da APL, o escritor Alcir Meira. Ele é membro da Academia há 14 anos e ocupa a cadeira de número 33. Larissa. Marcos, atualmente 40 imortais formam o corpo da Academia Parense de Letras e um deles é o presidente que está aqui ao nosso lado, a doutora Alcir Meira. Primeiro, doutor, é importante a gente entender o que representa uma Academia de Letras para uma sociedade, principalmente quando a gente fala região norte e Estado do Pará. Muito bem. Antes de entrar no mérito da pergunta, eu acho que seria interessante ressaltar que a nossa academia é a terceira academia fundada no Brasil. A primeira academia fundada foi a do Ceará. Em seguida, a Nacional, a Academia Brasileira de Letras. E a terceira foi justamente a do Pará. Isso tem uma significância muito grande, porque prova, acima de tudo, que a nossa comunidade era, já naquela época, uma comunidade com alto teor literário, com alta capacidade de escrever, de mostrar a capacidade que tem o povo do Pará dentro do amplo campo da literatura. De modo que eu acho que isso aqui é realmente um fator de destacar o fato de nós sermos a terceira academia instalada em território nacional. Um outro fato interessante é que, tendo sido fundado em 1900, houve um hiato, porque logo depois da fundação, que foi realizada em uma cerimônia belíssima no Teatro da Paz, com a presença do então governador Paz de Carvalho, foram criadas a Academia Paraense de Letras e o Instituto Histórico Geográfico, numa única cerimônia. E que teve, inclusive, um fundo musical maravilhoso, com a orquestra sinfônica regida pelo maestro Carneiro Mauché, e que foi um dos espetáculos mais lindos que a Sociedade de Belém pôde assistir, justamente a implantação de dois núcleos culturais de tão grande importância. Lamentavelmente, depois de quatro reuniões plenárias, a academia veio a se extinguir. Até hoje há uma discussão com relação a quais os motivos que levaram a essa extinção, mas a verdade é que ela passou 13 anos sem funcionar. Já em 1913, ela foi revigorada, foi reinstalada, e houve um fato interessantíssimo que também marca muito a história da academia, que justamente naquele ano ingressou a primeira sócia efetiva da Academia Paraense de Letras, ou seja, a primeira mulher integrante de uma academia de letras em todo o território nacional. Então, estamos vendo que nós fomos sempre pioneiros desse movimento cultural brasileiro, e que, graças a Deus, a academia hoje rende frutos fantásticos, justamente por quê? Porque foram se acumulando, no correr do tempo, suas vitórias, suas conquistas, e com isso, contribuindo para o engrandecimento da cidade de Belém, do estado do Pará, da nossa cultura. E nesses mais de 100 anos, o senhor considera outros fatos que marcaram história dentro da academia? Sim, inclusive o nosso centenário, que foi uma cerimônia belíssima, que teve como orador o ministro Jarbas Passarinho, e que até hoje recorre nos nossos ouvidos, não só a bela oração dele, como também o fundo musical que foi apresentado naquela cerimônia. Reuniu todos os acadêmicos, e vieram também representantes de academias de outros estados, que, com suas presenças, abril e adiantaram a nossa cerimônia, que se transformou num fato digno de registro para todos os tempos. A gente já já volta com mais informações, vamos saber muito da história ainda da academia, e principalmente sobre todo esse corpo de mortais, que faz parte desse trabalho tão bonito que é exercido pela academia. Eu volto agora aí no estúdio, é com você, Marcos. E vamos agora falar de greve. Os rodoviários de Belém decidiram entrar em estado de greve para guardar a proposta do Sindicato das Empresas de Transporte do município de Belém sobre as reivindicações. A categoria vai aguardar até a próxima Assembleia Geral, nesta terça-feira, e caso não obtenha resposta, entrará em greve por tempo indeterminado. A partir do dia 8 de maio, o movimento deverá contar com o apoio dos rodoviários de Ananindeua e Marituba e dos rodoviários intermunicipais. Hoje de manhã, os trabalhadores de Belém tiveram uma audiência com o prefeito Zenaldo Coutinho. Entre as reivindicações estão 15% de reajuste salarial, elevação do valor do ticket alimentação e auxílio clínica. Moda sustentável e cidadania. Na tarde de ontem, nove internas do Sistema Penal do Pará participaram como modelo de um desfile de joias em Belém. Silviane está há um ano e cinco meses no Sistema Penal. Participa de projetos educacionais no Centro de Recuperação do Pará. A preparação para o evento foi intensa. Isso daí é tão bom para mim, para as meninas, e há um passo para seguir em frente, levantar a cabeça e vamos dizer que sou capaz. Eu posso estar presa, mas vou mostrar também para minha mãe, minhas filhas, que até estando lá eu posso mudar. Nos bastidores, preparativos de estrelas, maquiagem, cabelo e figurino. Tudo para um grande momento perfeito. O desfile é uma amostra das 24 peças produzidas para a coleção de biojóias. Na Passarela Improvisada, o destaque é para a criatividade e para a autoestima. São mulheres. Eu me vejo nelas, na feminilidade, na sedução. Enfim, são mulheres. E outra coisa é porque eu acredito na mudança. E essa mudança tem que começar a partir da gente, da sociedade. Márcia criou as peças a partir de sementes e materiais reciclados. Em junho, farão parte de uma exposição em Florença, na Itália. Depois disso, as internas que participam do desfile e outras participarão de oficinas de ecojóias. O desfile, que aconteceu na sede do Sistema Penal do Pará, em Belém, contribui para o processo de ressocialização das detentas. É, sem dúvida, muito significativo para elas, para a própria ressignificação da conduta delas. E é uma oportunidade que foi aberta nessa parceria com a designer doutora Márcia, que para nós foi recebida de portas abertas e com muito empenho, tanto por parte da direção da unidade feminina, quanto do núcleo de reinserção social, e elas próprias, que se envolveram muito na ideia, se envolveram muito no desafio. E agora temos a oportunidade de fazer um espetáculo bom aqui para os servidores, esse pré-lançamento dessa coleção. Na realidade, lá no Centro de Recuperação Feminino, não é só esse projeto que a gente tem. A gente tem o teatro, o coral, o violão. Eu acredito que a importância é um complemento, que é a arte. A gente está desenvolvendo outras artes e essa é mais uma que vem somar, para que a gente venha, eu acredito que essa aqui é para a gente se sentir mais valorizada. Uma operação de combate ao trabalho escravo nas regiões sudeste do estado do Pará e norte do Tocantins resgatou 15 trabalhadores que estavam submetidos a condições análogas ao trabalho escravo em uma fazenda no município de São Félix do Xingu. A ação envolveu o Ministério do Trabalho, o Emprego, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária Federal do Pará. Eles fiscalizavam diversas fazendas nas cidades de Xinguara e São Félix do Xingu, no Pará, e Palestina do Pará e Xambioá, no Tocantins. Os trabalhadores foram libertos e tiveram todos os seus direitos regularizados após a operação. O proprietário da fazenda foi punido com multas e teve que assinar um termo de ajustamento de conduta. A Rádio Nazaré FM completa amanhã 17 anos de atividades a serviço da evangelização e da vida na Amazônia. Durante todos estes anos de caminhada, ela se tornou um referencial de evangelização e de credibilidade. No dia 4 de maio de 1996, nascia em Belém a Rádio Nazaré FM. O trabalho cresceu e a Rádio Nazaré se tornou um instrumento de evangelização. Belém está de parabéns por sintonizar a Rádio Católica FM Nazaré. Nós agradecemos a sua participação ligando, sintonizando. Você é informado, você é evangelizado através dos programas da rádio de programação, da grade de programação da nossa querida Rádio Nazaré FM. Com uma programação diferenciada e comprometida com os valores cristãos, a Rádio Nazaré tem o objetivo de levar aos ouvintes da Amazônia a mensagem do Evangelho. É uma grande alegria fazer parte dessa grande família que é a nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Rádio Nazaré FM é a voz de Deus, a voz da igreja, que quer construir o reino de Deus, que quer chegar à sua casa, chegar a tantas pessoas. Por isso nós nos alegramos muito com o aniversário da rádio. Hoje são 17 anos de trajetória. Uma conquista muito grande, 17 anos de rádio, 17 anos de evangelização. A Arquidiocese de Belém só ganhou com certeza com a Rádio Nazaré, com os meios de comunicação. E evangelizar através desses meios é primordial. E com certeza isso tem sido uma vitória muito grande nesses 17 anos. O alcance da emissora chega ao Amapá e ao Maranhão, além de ser retransmitida na ilha do Marajó. Atualmente a Rádio Nazaré alcança mais de 90 municípios em todo o estado do Pará e através do meio virtual a sua programação chega a países do mundo inteiro. Na comemoração por mais um aniversário, o presente veio dos ouvintes. Para mim é uma felicidade estar aqui com vocês, porque eu gosto de todas as nossas igrejas. Gosto também aqui da rádio, que é a Arquidiocese de Belém, que nos acompanha sempre. No dia do aniversário da Rádio Nazaré, eu gostaria de expressar, antes de mais, a minha alegria por esta data muito especial para todos nós, que fazemos parte desta família, desta rádio e nos alegramos imensamente também pelo esforço, edificação, entrega dos profissionais de comunicação desta rádio. e eu pessoalmente sou muito grato a todas as pessoas que escutam a Rádio Nazaré FM e também as pessoas que colaboram para a manutenção e que apoiam esta rádio. Tão importante para a comunicação, não apenas para evangelização, mas para transmitir, para informar e formar as pessoas e onde a rádio consegue atingir. Cerca de 200 indígenas ocuparam ontem um canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte em construção no rio Xingu, no Pará. Os índios reivindicavam a regulamentação e a suspensão imediata de todas as obras e estudos relacionados às barragens nos rios Xingu, Tapajós e Telespires. O consórcio construtor de Belo Monte, responsável pelas obras da usina, confirmou a invasão de um dos quatro canteiros existentes por volta do meio-dia, quando um ônibus com representantes indígenas vindo de Altamira, no Pará, chegou ao local. Segundo o consórcio, cerca de 50 pessoas fazem parte da movimentação, mas de acordo com o Movimento Xingu Vivo para Sempre, cerca de 200 pessoas participaram da manifestação. E você acompanha ainda nesta edição as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural, um bate-papo em ritmo de chorinho. E a Academia Paraense de Letras comemora há 113 anos. O Nazaré Notícias vai para um breve apoio cultural, mas volta já. O piloto do monomotor que fez um pouso forçado na Avenida Júlio César no último dia 26 de abril, Vicente de Paulo Guimarães, cancela, morreu às 5 horas da manhã de hoje, por causa dos graves ferimentos. A informação foi confirmada pelo Hospital Metropolitano de Belém, onde ele estava internado desde o dia do acidente. Vicente tinha 52 anos e era piloto a 23. Ele teve o braço amputado e traumatismo no rosto e no crânio. Hoje completa um mês que entrou em vigor a PEC das Domésticas, mas por falta de regulamentação, sete itens ainda estão em aberto. O seguro-desemprego, indenização em demissão sem justa causa, conta no FGTS, salário-família, adicional noturno, auxílio-cresce e seguro contra acidentes de trabalho. A emenda prevê um prazo de 90 dias para a regulamentação desses direitos. E vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o presidente da Academia Paranhas de Letras, Alcir Meira. Larissa. Marcos, são 113 anos de história. É importante a gente entender qual a principal atividade da Academia Paranhas de Letras. Presidente, o senhor pode esclarecer para a gente, na verdade, além das atividades, mas inicialmente a missão da Academia Paranhas de Letras? Bem, como toda instituição voltada às letras, a Academia tem um vasto campo de ação justamente na cultura paraense. É interessante ressaltar que quando ela foi criada em 1900, eram 30 membros efetivos e perpétuos. Hoje nós temos 40 membros efetivos e perpétuos, que é o mesmo modelo da Academia Brasileira de Letras. E, muito embora não haja uma rotulação dentro desse esquema de participantes da Academia, nós abrangemos várias atividades da cultura, porque, na realidade, a nossa missão é bem mais ampla do que simplesmente trabalhar com letras. Nós trabalhamos com a cultura de um modo geral. Então, há representantes, por exemplo, não oficialmente do clero, há representantes das artes musicais, das artes plásticas, da própria arquitetura. Eu sou arquiteto de origem, muito embora seja escritor. De modo que há sempre uma atividade que complementa a missão da Academia, que transforma ela realmente num grande gerador de cultura para o Estado do Pará e, por que não dizer, para a nossa nação também. De modo que, para que se possa atingir esses objetivos, nós estabelecemos uma série de programas e de instrumentos que vão permitir justamente à Academia trabalhar dentro daquilo que é a sua missão principal, que é dentro da comunidade em que ela está inserida, para que a comunidade possa usufruir dos benefícios do que é feito na Academia. Quer dizer, não é um órgão fechado, não é um órgão para poucas pessoas. Pelo contrário, nossas portas estão sempre abertas para quem deseja nos visitar, nos consultar. Nós temos programas também voltados à população e, principalmente, à juventude e à infância, porque nós sabemos perfeitamente que é nela que repousa o futuro do nosso país. É dessas crianças que hoje estão começando a estudar que teremos nossos futuros dirigentes. E a missão, então, da Academia ir até eles e trazê-los também para o seio da Academia é um dos fatores primordiais da nossa Constituição. A gente sabe, doutor Alcir, que dentro desses projetos que vocês têm com crianças e adolescentes de incentivar a leitura, incentivar a prática também da escrita e da literatura de modo geral aqui no Estado do Pará, vocês também levam a cultura para esse para fora do país? Também para fora do país. Vamos ter agora um encontro em Portugal, em Bragança, um encontro cultural de uma semana em que a nossa Academia não só vai participar, como será, talvez, uma das instituições centrais que vão realmente trabalhar com muita intensidade dentro do que vai ser discutido lá em Bragança. Mas voltaremos já a isso aí. Nós temos vários instrumentos. A primeira é a Biblioteca Cidinho de Leão. Nós temos uma biblioteca com um acervo considerável, cerca de 10 mil volumes, e que ela é constantemente consultada por estudantes, por literatos, por estudiosos, e estão abertas as portas para essas consultas. Aliás, nós estamos passando por um problema sério porque já ficou muito pequeno o espaço físico para abrigar essa biblioteca. Nós estamos pensando agora a maneira de que poderíamos fazer uma ampliação desses espaços, não só na biblioteca, como para outras atividades da Academia, e estamos entrando em contato com as autoridades no sentido de tentar resolver esse problema de ampliação de um espaço que é absolutamente necessário para que a Academia possa cumprir com eficiência a sua missão. Nós temos também o projeto Academia Escola, em que a Academia vai às escolas e leva os seus acadêmicos, e apresentam temas, e que discutem com os alunos, e que despertam neles a vontade de ler, de escrever, de estudar. Do mesmo modo, tem um outro projeto, que é a escola na Academia, que se faz o inverso. Nós convocamos as escolas públicas a comparecerem nas reuniões da Academia, abrimos, inclusive, debates voltados a essa juventude, de tal modo que eles começam a se interessar, e é impressionante de ver como o comportamento dessas crianças muda do início da reunião até o final da reunião, em que eles começam a entender a missão da Academia, e começam a despertar, a abrir os olhos para um futuro que eles até então não conheciam. Então, são dois programas importantíssimos da Academia, em que ela faz um trabalho comunitário excelente, da melhor qualidade. E, doutora, esses projetos que o senhor menciona, eles são todos organizados, na verdade, realizados pelos imortais da Academia. O senhor pode fazer um relato para a gente, nesses mais de 100 anos, são 113 anos, de que imortais o senhor considera que marcaram a história da Academia paraense, são pessoas que, de alguma forma, contribuíram, também, a gente sabe, todos contribuíram, mas alguns tiveram um pouco mais de destaque. Olha, é muito difícil de destacar, porque pode haver um lapso de memória e se criar situações realmente delicadas, né? Mas, na verdade, existe realmente uma intenção muito grande de quem penetra na Academia, de quem passa a ser um imortal, de contribuir, de alguma maneira, com a sua capacidade intelectual, para que a Academia seja cada vez mais engrandecida. Mas o mais importante, eu diria, até muito mais do que criar, realmente, uma história para a Academia, é essa função comunitária que a Academia tem que, cada vez, exercer de uma maneira mais forte, mais digna, porque esse que é, realmente, o alvo que a Academia deve perseguir, no sentido de marcar a sua presença perante a sociedade. Entendeu? Nós temos também os projetos de assistência literária, que são acadêmicos que se dispõem a ir para a Academia e ficam recebendo as pessoas que precisam de alguma ajuda. Há muitos estudantes fazendo tese, outros pesquisadores, e que precisam de alguma informação, de uma complementação de informações, e que dispõem na Academia de pessoas de alta capacidade para ajudá-los. Então, é outro fator importante da ação, da presença da Academia. E neste aniversário, doutor Alci, nós sabemos que são 113 anos. Hoje a Academia vai oferecer uma programação toda especial? Sim, hoje é uma festa, digamos, uma das maiores festas da Academia, porque nós nos reunimos juntamente com o Instituto Histórico e Geográfico. É uma reunião conjunta. E nesta reunião, nós vamos justamente proceder à homenagem devida a esse fato histórico da criação das duas instituições, Academia Paraense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico. Eu, por acaso, também pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico e me sinto duplamente entrosado dentro desse conjunto de coisas que vão surgir na nossa reunião e que será uma festa realmente muito bonita, muito festiva, porque nós vamos ter todos os acadêmicos com seus trajes talares, com as opalandas, com as medalhas. Isso tudo dá, assim, um pouco de suntuosidade à cerimônia, muito embora nós sempre colocamos na academia a simplicidade como fator principal para que ela possa atingir os seus objetivos. Mas vai ser uma festa muito bonita e eu quero aproveitar a oportunidade de estar aqui nesses estúdios para convidar a população de Belém, principalmente os jovens que compareçam hoje, pois irão assistir efetivamente uma festa muito bonita e com conteúdo muito grande que irá certamente marcar a cada um deles que compareça à nossa reunião. Obrigada, doutora, sim, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso jornal. E a gente lembra, então, que a cerimônia de aniversário da Academia Paraense de Letras é hoje, a partir das 19h, no Salão Nobre da própria Academia. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. A produção da indústria reagiu e voltou a crescer em março com alta de 0,7% na comparação com fevereiro. De janeiro para fevereiro, a produção recuou 2,5%, o maior índice desde dezembro de 2008. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O resultado ficou abaixo da expectativa do mercado. Segundo pesquisa com analistas, a expectativa era de que a produção industrial crescesse 1,3% em março sobre o mês anterior. O Cemitério da Soledade em Belém foi construído no século XIX para o sepultamento de pessoas vítimas de cólera, febre amarela e varíola. Ele funcionou por pouco tempo e hoje é um grande patrimônio histórico, cultural, arquitetônico e religioso do Estado do Pará. Construído em 1850, o cemitério Nossa Senhora da Soledade, no centro de Belém, constitui-se em patrimônio histórico para a sociedade paraense, não só pela história, mas pelo acervo arquitetônico que guarda em si. Ele é do período romântico, então a grande maioria são voltadas para esse estilo, onde o uso de símbolos, de imagens é muito forte. Mas ao mesmo tempo a gente encontra um pouco do neobarroco, um pouco do neogótico, que é típico dos cemitérios, existem grandes construções voltadas para o gótico, o gótico lembra muito o ambiente de cemitério, inclusive o mausoléu do construtor daqui é um túmulo neogótico. Daí a gente já percebe a grande importância que está sendo guardada aqui dentro e de ser passado para as outras gerações. O cemitério foi tombado como patrimônio paisagístico nacional pelo IPHAN em 1964. Foi construído por volta de 1850, quando epidemias de febre amarela, cólera e varíola dizimaram cerca de 30 mil pessoas. Foi desativado em 1888 pelo então presidente da província do Pará, José Coelho da Gama e Abreu, que suspendeu os enterramentos no Soledade. Aqui estão enterradas pessoas ilustres em nossa história, como Visconde de Arari, Barão de Garapé-Miri, General Gurgião e Cônego Siqueira Mendes. Mas não são apenas ilustres que estão enterrados no Soledade. Repousam neste cemitério relações políticas, econômicas, sociais e religiosas do século XIX, importantes para a compreensão da história do Pará. Existe um projeto no IPHAN excelente de transformar realmente toda essa área em um local de contemplação e de observação e ao mesmo tempo de visita, que as pessoas possam entrar, possam conhecer um pouco mais da sua história, do período artístico em que ele foi criado, dos estilos artísticos e arquitetônicos que podem ser encontrados aqui. E isso é importante manter. O cemitério Soledade assume neste contexto o seu lugar de grande importância para a história do povo paraense. Ele é um exemplar típico do século XIX. Foi fundado em 1850, seus portões se fecharam em 1880, e a partir daí foi proibido o enterramento. Então, de certa forma, foi mantido nessas grades que vieram todas da Inglaterra, que são de Liverpool, e essas cantarias todas de Portugal, elas isolaram um pedaço do século XIX para a gente. Isso é muito importante porque relata situação econômica da época, situações de família, de política, da sociedade em geral. É um registro precioso de todos esses dados que podem ser observados nas lápides, nos túmulos, nas construções. Tanta história se perde aos poucos com a deterioração do cemitério, causada pelo tempo e também pela ação do homem. É necessário, em alguns casos, educação patrimonial, para que as pessoas entendam que ações como, por exemplo, acender velas nos túmulos, causam prejuízos ao patrimônio. E agora você acompanha as dicas do final de semana na Agenda Cultural. Marcos chegou em Belém ao Festival Internacional de Improvisação, além de espetáculos artísticos voltados especificamente para professores, diretores e atores, que acontecem na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. O FIMPO também traz apresentações para o público. Todas acontecem no Teatro Gasômetro neste sábado e domingo, a partir das seis da tarde, com entrada franca. E acompanhe agora mais dicas para o seu final de semana na nossa Agenda Cultural. O grupo de dança Charme Caboclo se apresenta em comemoração aos seus 15 anos de carreira. Ele traz danças típicas da região do Salgado. O espetáculo promete não deixar ninguém parado. É nesta sexta, a partir das seis da tarde, na Estação das Docas, e a entrada é franca. A literatura de cordel terá destaque especial na Feira Panamazônica do Livro. O terceiro encontro de cordelistas da Amazônia trará palestras, debates e oficinas sobre o gênero. É neste sábado, a partir das dez e meia da manhã, na Sala Marajó, no Hangar Centro de Convenções. E para quem vai ao Hangar no domingo, a pedida é a apresentação do mestre Toquinho, que encerra a Feira Panamazônica do Livro. Acompanhado de sua banda, o cantor fará show Toquinho Canta Vinícius, às oito e meia da noite. A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos no mesmo dia e local, a partir das dez da manhã. Em homenagem ao Dia Nacional do Choro, cerca de 60 músicos do projeto Choro do Pará sobem ao palco do Teatro da Paz, em Belém, no bate-papo musical de hoje. A repórter Patrícia Nascimento conversa com os coordenadores do projeto. Uma grande programação para homenagear o grande mestre Pixinguinha e o Choro, que é um gênero musical tipicamente brasileiro, mas que reúne muitos outros instrumentos e muitos outros ritmos. Não é isso, Paulinho Moura. A gente conversa com o Paulinho Moura, que é o idealizador do projeto Choros do Pará, que acontece aqui na Casa da Linguagem, em Belém. Paulinho, como é que acontece esse projeto? Como ele é desenvolvido? Bem, esse projeto é o seguinte. Nós temos, durante o ano, cerca de três a quatro módulos, nos quais a gente faz o estudo sistemático do choro e faz uma proposta de repertório, o qual será apresentado no final de cada módulo. Nesse caso, nós estamos terminando agora o nosso primeiro módulo com esse espetáculo, em homenagem ao Dia Nacional do Choro, que transcorreu no último dia 23, o aniversário do Alfredo da Rocha Viana, filho, o Pixinguinha. Agora, quem participa desse projeto? São jovens, adolescentes, jovens músicos? Bem, é aberto para todas as idades. Nós temos alunos aqui de 12 anos, mas também temos alunos de 60 e para todos os tipos de instrumentos. O Choro é uma música, um sistema musical tipicamente brasileiro, riquíssimo, mas que veio também de uma mistura, que veio da polca, né? Que veio com a nossa mistura da nossa dança cabocla, né? Do nosso batuque. Então, daí surgiu o Choro. Agora, a gente está aqui conversando também com o Diego, que é professor e instrutor aqui do Projeto Choro do Pará. Professor de violão, não é isso, Diego? E regente. Como é que é fazer esse trabalho aqui? Olha, muito gratificante. É muito bom ver, inclusive, muitos alunos que não conheciam o Choro chegando aqui aprendendo, aprendendo novas técnicas, outras coisas. E é gratificante para mim também que quando começou o projeto, eu comecei como aluno. A gente percebe que as pessoas mais antigas se agradam bastante com esse ritmo, mas não é um ritmo das pessoas mais velhas, da terceira idade. É um ritmo de jovem também. É, também. Inclusive, ultimamente tem crescido muito a imagem do Choro entre jovens, muita gente aprendendo entre o Choro e o Samba, tocando vários grupos aparecendo por aí. Vocês já tiveram aqui, inclusive, frutos, assim como você, que é um próprio fruto desse projeto. Grupos já se formaram aqui. Exatamente. Temos o Charme do Choro, que até vai lançar o CD agora, por esses dias. Temos também o Choramingando, que temos bons instrumentistas. E já tem novos grupos dessa safra aí se arrumando para sair para tocar. Vai acontecer aqui no Teatro da Paz, aqui em Belém, uma apresentação que é fruto do trabalho desenvolvido aqui no projeto Choro do Pará. Não é isso, Paulinho? Como é que vai acontecer essa programação? Explica para a gente e convida todos a participar. Dia 3 de maio, sexta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro da Paz. Quem quiser retirar seu ingresso, que é gratuito, pode chegar a partir das 9 horas da manhã na bilheteria do teatro. Tá certo, Paulinho. Muito obrigada. Então, fica aí a dica para quem quiser curtir boa música, música e arte. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser assistir as matérias que foram exibidas no Jornal de hoje, você pode acessar a nossa página no Facebook ou entrar no site da Fundação Nazaré. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.